Oi gente, bom dia pessoal. E aí, como é que vocês estão? Eu tô bem. Oi gente, hoje tá um dia lindo, lindo, maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha como tá o sol. Eita Jesus, olha pra isso. Olha aí, olha que maravilha. Olha como tá hoje. Oh meu Deus. Tá lindo, 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 lindo o dia. E aí, tô fazendo aqui o almoço. Quer dizer, né? Já o almoço já tava pronto. Tô fazendo aqui, ó. Ó que delícia. Tchan, 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 tchan. Ó, bife a milanesa, ó. Ó, com peito de frango. Já fiz o arroz, o arroz branco mesmo. Feijão tá aqui, vou esquentar. Aqui tem uma salada, gente, ó. Uma salada. Aqui a gente ama salada. E ela tá aqui, ó, de molho no vinagre. E tô esperando o Regis. E aí tô esperando o Regis, que ele passou no mercado, que eu pedi pra ele comprar um azeite de oliva. E ele tava fazendo o serviço. Aí, sabe, minha linda? Ele ia almoçar na rua, né? Mas aí ele disse, não, eu vou pra casa, porque tenho que fazer outras coisas lá. Que aí ela saiu no canal dele pra explicar. E aí, pronto. Vou esperar ele. Gente, o trator tá ali, que tá arando a terra pra plantar, né? Ali, ó lá. Vou mostrar pra vocês, ó lá. Ó. Ali, ó. Tá vendo? Ó o trator, deixa eu aproximar. Tá vendo? Tá ali, ó. Arando a terra, que é pra plantar milho. Mas não é eu não, viu? Aqui é da vizinha ali, ó. Ela tá ali lavando roupa da minha Ana. Mas aqui é mesmo que ser da pessoa. Porque quando planta, divide com todo mundo. Todo mundo ajuda. Aqui é assim. Aí, quando planta milho, planta as coisas. E aí divide. O Regis plantou milho ali, ó. Já tá quase nascendo. E aí o trator tá ali, ó. Aí ela prendeu as galinhas no galinheiro, ó lá. Aí ali é o que, gente? Arando a terra, né? Fazendo aquele... Fofando a terra pra ficar bem fofinha. Pra jogar semente. Tá vendo como é? Então é assim. Hoje o dia tá bonito, ó. Tem essas duas panelas aí que eu vou lavar. E aí é isso aí. Vou esperar a Regis chegar. Pra poder... Pra poder a gente almoçar, né? Ó, gente. Eu tô tão leve. Tô tão feliz. Vocês assistiram lá o vídeo do Variedades. Eu tô muito leve. Muito feliz. Com meu Deus. Ó, gente. Como é bom, né? Será que bateu ali alguma coisa? Ah, não foi não. Pensei que bateu no galinheiro. Então, Deus é maravilhoso na nossa vida, não é isso? Então, assim, gente... Ai, deixa eu olhar o negócio que tá no fogo pra não queimar. Gente, eu quero falar com vocês. Lembram que eu fiz o sorteio. Deixa eu pegar aqui o garfo. Que eu fiz o sorteio dos tapetes. E aí eu falei... Ai, eu não vou mais fazer o sorteio não, viu? Mas eu vou fazer. Quer dizer, já estou fazendo. Algumas meninas já entraram em contato comigo no WhatsApp. Que eu entrei... Ó, vai ficar delícia. Ó. Um, ó. Hum, muito bom. Então, já me procuraram. Não, Cátia, eu quero. É um jogo de banheiro e um jogo de cozinha. Que eu vou fazer o sorteio. É a mesma coisa, gente. É dez reais, né? Podem criticar. Vocês falarem o que quiserem aí. O que importa é que minhas amigas gostam. Estão aqui disponíveis pra me ajudar. Tá bom? Então, assim... Vou... Lá vão os pratinhos que estão ali. Que o Regis está chegando aí também pra gente almoçar. E quando eu terminar de almoçar, ajeitar, eu vou hoje lá no terreno. Provavelmente de tarde pra ver como é que está lá meu pé. Ó, gente. Meu pé não, né? É o pimentão e negócio. Isso aqui, ó. Olha, gente. Aqui foi a vizinha que me deu. Tá vendo? Hortelã grosso. Aqui, hortelã miúda. Olha como está bonito. Porque quento, gente, aqui a gente acha. Mas o hortelã é difícil. Eles não vendem, ó. Crescendo. Só que eu não vou levar pro terreno agora, não. Porque ele precisa se molhar. Entendeu? E lá no terreno, pra você plantar isso, você tem que estar perto pra poder estar molhando. Embora a chuva, ó. Tá bem... É... Molhadinho. Então, é isso aí. Então, gente. Pronto. Eu vou ajeitar aqui. E já, já eu volto pra gente conversar um pouquinho. Oi, gente. Olha eu aqui. E aí, pessoal. Vocês viram aí? Mostrei. Eu ia mostrar, gente. Até lá o fundo. Pra mostrar pra vocês a... A... Como é que se diz? A terra. Toda limpinha. Tudo arado, né? Mas... É... Fui fazer outras coisas. Terminei esquecendo. Mas no próximo vídeo eu mostro. Tá bonito. O trator passou lá embaixo. Aí a vizinha aqui, ela vai plantar, né? Mocotó tá aqui. Vem cá, B. Vem cá, B. Pouvo livre. Vem cá, Mocotózinho. Vem cá. Vem cá, B. Vem cá. Aí não. Vem cá. Aí tá precisando que é pra prender. Aí se mandou pra rua. Porque essa hora eu sou. Então, gente. Vamos... Olha, eu... Vamos fazer outro sorteio, né? Já conversei com as meninas no WhatsApp. As meninas... Faz, Kátia, faz. Porque é ver, gente. É tanta coisa, né? É nem questão de tanta demora. É porque... É... É o mesmo processo, né? O valor é o mesmo processo. Do tapete, né? Isso do sorteio. Então... O que é que acontece? É... O outro sorteio... Já foi enviado os tapetes da menina que ganhou. Já pedi a ela pra quando ela fizer... É... Ela receber. Vocês já viram. Eu não sei se foi aqui, gente. Ou no Mais Um Dia com Kátia. Ou no Variedades. Que eu coloquei o vídeo das meninas que receberam. Eu acho que foi lá, né? Porque todas as minhas clientes que compram os tapetes... Eu peço pra mandar, né, gente? Porque não é por causa de justificativa, nada disso não. Porque é bom a gente mostrar a cliente, a Val. Eu acho que foi no Variedades. Eu nem me lembro, viu? Eu sei, é tanto vídeo. A Val Marendazi fez o vídeo. É... Eu acho que tá aqui. É... A Marisa me mandou fotos dos tapetes assim, arrumadinho, né? Na casa dela. É... A Luana também comprou tapetes. Ó, gente. Uma maravilha. Então, eu peço às meninas sempre que mandem foto. É... Pra até vocês verem que são minhas clientes. Que a mercadoria chegou. Que a pessoa pagou. E a mercadoria chegou. Tá bom? É... Algumas mandam. Tem criança no meio e tudo. Aí eu boto uma carinha. Não, Kátia. Não tem problema. Não pode mostrar. Gente, mas como é criança, né? Se for meus netos, meus parentes, não tem problema. Mas, se for pessoas, a gente não vai ficar botando o filho dos outros aqui. Então, vamos estar fazendo outro sorteio. Isso porque o sorteio nos ajuda muito, gente. Nos ajuda mesmo. Aí eu entrei em contato com algumas meninas no privado. Não, Kátia. Vamos fazer. E as meninas que realmente participam? Elas não participam nem porque é interesse em ganhar. Teve muita gente que disse a mim. Olha, Kátia. Se eu ganhar, pode deixar os tapetes aí pra você. Olha, Kátia. Se eu ganhar... Né? Eu tenho umas conversas no WhatsApp. E as meninas. Olha, Kátia. Se eu ganhar, não tem problema não. Abençoe alguém e tal e tal. Até a própria pessoa que ganhou. Aí eu disse. Não, 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 não. Eu vou lhe mandar os tapetes. Aí ela. Ah, Kátia. Então tá bom. Então ainda vou lhe ajudar no frete. E o frete, gente, é comigo. O quem ganhar o frete é comigo. Mas ela mesmo disse. Não, eu vou lhe ajudar no frete. Então o que eu vou fazer se as meninas gostam de me ajudar, né? Então. Eu tô fazendo o sorteio desse aqui, gente. É lindo. Lindo, lindo. Olha. Olha. Olha aqui, ó. É um cupcake. Tá vendo? Olha. Um cupcake. Aqui. Ó. Porque não dá pra mostrar pra vocês. Esse aqui é costurado. Não é TNT não, viu, gente? É algodão cru. Esse aqui é um material bom. Algodão cru. Tá vendo? Olha. Aqui é um cupcake. Tá vendo? Aqui eu coloquei de moranguinho. Tá vendo? Aqui já não é. É lanquinha. Aí aqui já coloquei o moranguinho. É de moranguinho. Mas é o cupcake. É um pequeno bolo. Não é isso? É assim, ó. Ó. Ai. Espirrei aqui agora. Que eu tomei banho frio agora. E também é o cheiro do algodão cru. Porque esse tecido algodão cru, ele tem um cheirinho um pouco forte. Mas depois passa. Então aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o... A passadeira que você pode tá colocando. É. Você pode colocar na cozinha. Ah, e se eu não quiser colocar na cozinha? Gente, teve pessoas que me encomendou cupcake e colocou no quarto da filha, na cama. Entendeu? Colocou no pé da cama da filha, né? Porque fica bonito aqui pra menina. E o tapete o outro colocou na porta, o outro colocou no banheiro da filha. Fica a critério de vocês. Aqui ele é o... Aqui eu vou costurar. Aqui essa partinha aqui, eu fiquei de costurar. Mas eu fui fazer outra coisa. Aí aqui é o menor. Certo? Tá vendo? São três peças. Esse aqui também. Ó. Um jogo desse, eu vendo de 150. Um jogo desse aqui. Copy cake. Porque ele é bem feito mesmo. Aí, ó. Tá vendo? E aqui não é feito na frufruzeira. Na frufruzeira é bem rápido. Esse aqui, gente, é um jogo de banheiro, ó. Hibisco. Tá vendo? Aqui é um jogo de banheiro hibisco. Olha. Esse jogo eu vendo de 100 reais, 120 por aí. Esse já foi fabricado na frufruzeira. Ó. Tá vendo? Esse aqui. Aqui é a capa da tampa do vaso. Tá vendo? Olha. Agora aqui é TNT. Aqui é gramatura 120. Mas não se preocupem porque não lasca, né? Não rasa, lavão. Nada disso. Aqui é a outra peça. Aí por quê? É porque às vezes a pessoa... Ah, Cátia, eu quero... Não vende assim. Porque às vezes a pessoa... Ah, eu só quero duas peças. Porque meu banheiro é pequeno. Aí eu sempre fico com uma peça. Aí eu disse não. Então eu vou fazer um sorteio. Certo, meninas? Então se você quiser participar do sorteio, né? Isso eu vou receber de bom grado, né? Porque é muito bom quando a gente faz um sorteio. Porque quem ganha vai ganhar esse conjunto aqui. Que vai estar no valor de 250 por 10 reais. Você vai levar. Certo? Porque 10 reais o sorteio. Então se você quiser... Meu número vai estar aqui. Que eu vou passar pra você. Muitas de vocês, a maioria já tem. Vocês entram em contato comigo. E aí eu explico a vocês com mais detalhes. Certo? O outro sorteio que eu fiz... O vídeo eu tirei do ar. Esse vídeo aqui... Quando o sorteio terminar... Eu vou cortar, né? Essa parte ou então quem assistir, que perguntar... Eu digo não, não tem mais sorteio não. O sorteio já passou. Porque esse vídeo aqui não é só exclusivo do sorteio. Certo? E hoje tá um friozinho, gente. Esse dia aqui tá um friozinho abençoado. Então, gente. O sorteio é esse. E eu explico a vocês com mais detalhes. O número vai estar aí. Se você quiser. Eu vou colocar no topo dos comentários o meu WhatsApp. Viu? Que você pode entrar em contato comigo. E eu lhe falo com mais detalhes. E as meninas também. Que muitas vezes eu talvez falei no WhatsApp. Mas às vezes tá trabalhando. Não viu. Ah, Cátia, eu não vi a mensagem. Teve muita gente que depois que... Teve o sorteio me procurou. Oh, Cátia, eu não tava vendo a mensagem no WhatsApp. Ah, Cátia, eu viajei. Oh, Cátia, eu quero participar do sorteio. Aí muita gente também me procurou. Oh, Cátia, faz outro, faz outro. Aí eu digo, não. Então, eu vou fazer. Que é bom pra mim, né, gente? Glória a Deus. Né? Então, é esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da comida que eu mostrei, né? Fazendo o bife à milanesa. Essas coisas aí. Então, é isso aí. Vamos pra frente. Porque Deus é bom. Quero convidar você aí na descrição. Olhar os outros trabalhos. O devocional. Todos os dias pela manhã. Gente, quando não tiver sete horas da manhã. Eu posso fazer uma live. Ou então vai estar um pouquinho mais tarde. Mas todos os dias o devocional está aqui lá no Variedades, viu? Secundário também. Vai lá que vai ter alguns assuntos também. E vamos levando a vida até o dia que Deus quiser. Amém? Deus abençoe. Ficar com Deus e ficar na paz. Tchau. Ó, gente. E também tem esses aqui, ó. Eu voltei aqui. Eu voltei aqui que eu fui lá dentro pegar. Foi o quê? Olha, gente. Tem esses modelos aqui, ó. Gente, esses tapetes estão bombando. Bombando mesmo. Tem esses aqui. Porque tem gente que não quer muito colorido, né? Esses tapetes aqui, olha. Estão no valor de 40 reais. Olha esse aqui. Tá vendo? Olha esse rosa. Redondo. Ele tem 59, 60 de diâmetro. Não é um tapete pequenininho, não. E tem outros modelos. Tem esse rosa aqui que eu tô fazendo. Ó, gente. Tem esse aqui, tá vendo? Tô fazendo esse rosinha. E... Eita, deixa eu conserto aqui. E vai ter outros mais que eu vou estar fazendo. Certo? E vou estar postando aqui na comunidade. Vou estar postando também lá no... No Variedades. Na comunidade. E vocês dão uma olhada. Certo? Então, tchau. Deus abençoe. Porque eu já me despedi. Já voltei aqui. Agora vou tomar um cafezinho com o marido. Que eu coloquei ali uma banana da terra pra cozinhar. Então, um friozinho, tomar um cafezinho bem quente. Deus abençoe. Gostou? Se inscreva no canal. Ative o sino pra receber todas as notificações. E compartilhe.